Meu Deus, quando aparece isso na tela, quando aparece isso na tela, tem nego que tem um infarto. Present. Nego já começa... Já tá, exatamente, já tá bem, né? O que a gente vai ver, na verdade, é situação por situação. Então tem mais ou menos umas 5 ou 6 situações que mostram isso, do passado que continua, do passado que você não sabe. Então a gente vai ver, em cada exercício, a gente vai ver uma situação diferente e vai repetir. Então, por exemplo, eu nunca vi esse filme. É um tipo de situação que começou desde lá até agora. Desde o que você nasceu até hoje, ainda não aconteceu. Então é uma coisa que segue no tempo. Aí a gente vai fazer exercício assim, depois eu te mostrar outra situação. Então a gente vai ver exatamente como se fala que present perfect é o passado que você não sabe quando aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Essa é a ideia. A gente vai ver situação por situação. Aí você vai perceber que a gente usa muito mais o present perfect do que o did, do que o simple past. Se usa muito mais have do que did. Isso é uma coisa boa. Porque aí você não precisa ficar lembrando todos os passados também toda hora. bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mais, muito bom. Muito bom. Que reckit ange'a. Muito bom. Muito bom. swings .